Opa galera, sejam todos bem-vindos ao canal MBP Conceito. Galerinha, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a lupinha de um carinha bem importante. Conforme eu postei na thumbnail do vídeo aí, de quem é que nós vamos montar a lupa hoje, hein? Vai ser dele mesmo, vai ser do Neymar. Eu vou aproveitar e gravar esse vídeo aqui no meu escritório pra mostrar mais ou menos como é que é o processo de montagem dos nossos produtos, beleza? Galerinha, aqui de fundo já tá rolando no nosso site, como vocês podem ver, qualidade, durabilidade e lupas premium. Conforme eu mostro pra vocês aqui todos os dias a nossa qualidade dos nossos produtos, vocês podem ver que o site tá inteiramente com frete grátis. E agora a gente já tem uma parceria com a Kronik, tá? Marcas originais de camisas, tá? Se vocês quiserem acompanhar, só dá aquela acessada lá no site, beleza? Mas sem enrolação, já bora partir pro que interessa, que é o quê? Ver essa belezinha aqui, tá? E galerinha, muita gente tá me perguntando aí, cadê a MBP Stories? Cadê o canal da MBP Stories? Galerinha, a gente teve que mudar, infelizmente, sabe como é que é, né? É concorrente, pira quando a gente posta esses vídeos aqui dessa qualidade pra mostrar pra vocês, porque a galera se indigna, acha que a gente pega esses produtos de fornecedor. Acho que vai ter um fornecedorzinho em algum lugar de São Paulo, que você vai lá e vai comprar esses produtos aí, e vai revender, e tá tudo bem. Galerinha, a gente trabalha pra ter o produto mais diferente pra vocês, tá? Pra gente trazer a melhor qualidade possível pra vocês. Então isso nos obriga a comprar lentes de qualidade de um canto, a comprar parafuso de outro canto, comprar borrachinha de outro canto, fazer a pintura em outro canto, justamente pra ter um produto que ninguém tem, beleza? Olha só essa central aqui, galerinha. Vocês podem ver que a pintura é eletrostática, bem como o modelo original, tá? E daí você me pergunta, tá, mas você faz tudo isso aí, mas ainda é um óculos primeira linha, um óculos prêmio, não tem nada a ver com óculos original. Então beleza, esse produto aqui no nosso site, ele tá custando R$199,00 no momento, com frete grátis pra todo o Brasil. Agora você vai pagar R$3.000,00, R$5.000,00 numa Double X original, tá? E tudo bem, se você ganha R$5.000,00 por mês ou ganha R$3.000,00 por mês, são dois salários e você consegue comprar um óculos desse. Mas você faz parte de 5% das pessoas do Brasil. A maioria aqui recebe um salário mínimo, tá? E não dá pra se dar esse luxo de gastar R$3.000,00, três meses de trabalho pra comprar simplesmente um óculos. E vocês sabem a questão de criminalidade que tem dentro do Brasil, que é uma coisa que é horrível. Às vezes você compra um óculos de R$3.000,00, tudo bem, mas aí você não tem a garantia se você vai poder usar esse óculos num parque, se vai poder usar o óculos dentro do seu carro, com medo de alguém passar e levar esses óculos, porque vocês sabem que eles são bem visados, né? Galerinha, já encaixei a lente aqui, eu nem mostrei pra vocês, tá? Tá com bastante marca de dedo, é o que acontece na hora da montagem, mas já já eu passo esse produtinho que acompanha o óculos de brinde aí pra vocês e fica tudo certo, beleza? E as lentes é o quê? Brilho reto, galerinha. Aquela lente clássica que a gente trabalha, olha só, duas camadas de lente, duas camadas de proteção, lente bem top mesmo, vocês podem ver, dá passanada, tá? Tá passando alguma coisinha, por que que tá transparente no fundo? Porque tem uma luz, conforme vocês estão vendo, aonde eu tô gravando aqui, tem uma luz bem no teto, então essa luz faz com que a lente fique transparente. Quando bater os raios solares, que vai ser, eu vou mostrar no rosto do Bob já já, no final do vídeo pra vocês verem como é que fica a armação, beleza? Então já vamos colocar aqui essa segunda lente, e bom que vocês acompanham o processo da montagem, muita gente acha satisfatória aqui a montagem desses óculos aqui. Eu particularmente também gosto muito de montar esses produtos aqui, que dá um prazer muito bom, né, de saber que você tá montando um produto prêmio, que você vai entregar um produto diferente pro seu cliente, e quando a gente trabalha com um diferencial, é quase que impossível se instiguir do mapa, tá? Porque você tá trabalhando com um produto que ninguém mais tem, belezinha? Então, galerinha, muita gente também me manda, enquanto eu vou montando esse produto aqui, eu vou conversando com vocês, pro vídeo não ficar tão maçante, tá? Sei que muita gente só quer ver o óculos aqui, mas eu gosto bastante de conversar com vocês, vocês devem perceber em todos os vídeos que eu acabo que eu falo bastante, tá? Mas se você não gosta disso, é só deixar aí nos comentários, que a gente tenta melhorar de acordo com o que você quer, tá? Não tem problema, a gente tenta se adaptar de novo pra realidade que você deseja, belezinha? Então, já vamos colocar aqui essas borrachinhas aqui na parte da lateral, que prende... Essa borrachinha aqui, muita gente pergunta pra que ela serve, né? Ela serve pra na hora que fechar a perninha, a perninha não entrar totalmente pra dentro aqui, tá? Então, ela dá meio que esse freio pra perninha. Uma dica e uma curiosidade aqui pra você que tá me escutando aqui, quando você vira a borrachinha e deixa ela desse lado aqui, acaba que o freio vai ter meio que uma partição. Então, você vai encaixar a perninha aqui, ó, não vai fechar completamente. Isso faz com que o óculos fique mais apertado, tá? Então, se você tem um óculos muito antigo aí, sei lá, dois anos de uso, um ano de uso e ele tá folgado, se você fizer isso aí, rapidinho você conserta ele e já é uma dica que pode salvar o seu produto, tá? Então, galera, já partimos aqui pra colocar as borrachinhas nasais do produto, tá? Lembrando que esses produtos, a maioria, eles se encontram todos embalados aqui na nossa loja. Deixa eu ver se eu compro um aqui, ó. Mas acompanha já desse jeito aqui, ó, 100% padrão. Se eu abrir esse aqui pra vocês, vou até deslacrar ele aqui, só pra mostrar mais ou menos pra vocês a qualidade, tá? Olha só, esse que é uma Juliette, mas olha só como é que ela vai chegar na sua casa, tá? Não tem nada de marca de dedo, não tem nada com o que vocês estão imaginando. Vai ser um produto de extrema qualidade, bem como vários que a gente tem aqui disponíveis aqui na loja. Caso ainda tenha dúvida, só mandar uma mensagem no WhatsApp, tem um time preparado para poder fazer o seu atendimento da melhor forma possível. E caso não tenha gostado mesmo assim, só deixar lá no WhatsApp que a gente tenta melhorar de acordo com o que você deseja, beleza? E como eu tava falando pra vocês, galerinha, é uma coisa chata, né, que aconteceu. Infelizmente a gente perdeu o canal da MBP Stories, tá? A gente perdeu o Instagram também. Então sempre que vocês verem essa logo da MBP, pode ter certeza que é a gente, tá? E eu sempre vou estar postando aqui pra vocês, tá? Então eu já me familiarizei mais de postar com vocês essas coisas, que por isso que eu faço esses vídeos direto, vocês estão escutando minha voz. Eu gosto bastante de estar aqui gravando esses vídeos pra vocês. Obviamente que às vezes eu posso não estar presente, às vezes pode ser outra pessoa do nosso time que esteja gravando aqui pra vocês, e às vezes eu tô um pouco ocupado, né, fazendo outras coisas, outras tarefas, e acaba que não dá pra mim estar 100% presente. Por isso que o canal da MBP Stories, antes de sumir do mapa, eu acho que ele já tava uns três meses sem eu postar vídeo, né, sem aparecer tanto. Eu tava aparecendo mais no Instagram, pra poder compartilhar tudo com vocês, né? Porque o Instagram acaba que você pega o celular ali, grava um story rapidinho, e aí fica mais fácil. Aqui dentro do YouTube a gente tem que, pô, a gente tem que editar, vocês veem que o vídeo é editado, tem uns cortes devidos no vídeo, a gente tem que ter o tempo pra pegar a maçã, mostrar pra vocês a qualidade, todo esse processo, porque a gente monta em escala, né, galera? Como a gente vende muito pra varejo, pra muita gente, acaba que nem sempre a gente tem um tempo de fazer esses vídeos aqui pra vocês. Mas enfim, explicações estão dadas, espero que todos vocês me entendam. Ah, nem falei pra vocês, lente tem o V400, tá, galerinha? Lente tem proteção também, então tem bastante coisa, vocês podem ver que... Ah, quase que eu ia me esquecendo. Galerinha, também conta com a numeração aqui na parte da haste, tá? Na parte da perninha, né, que eu quero dizer, que conta com a numeração do produto, beleza? Juntamente... Eita, tô quase num desfoque aqui da cama. Juntamente com a nomenclatura, tá? Então, galerinha, aqui não tem segredo, é bom que eu até ensino vocês a fazer a montagem, é basicamente você encaixar essa borrachinha. A gente deixa várias borrachinhas aqui separadas, porque não é sempre que o cliente quer a borrachinha preta, né? Às vezes vocês querem a borrachinha branca, sei lá, e daí já fica mais fácil pra gente fazer essa troca. Mas depois de encaixado, vocês podem ver que fica perfeita, tá? A borrachinha, caso você queira comprar borrachinhas também separadas, é só fazer a compra do Boex, bem interessante, tem esse diferencial aqui. E vocês podem ver, comparado com a armação que o Neymar usa, tá ficando bem condizente. Obviamente que ele tirou a foto na luz do sol, então a gente não pode ter a semelhança dessa lente pra essa lente, porque aqui foi tirada no sol. Mas eu já vou mostrar pra vocês no sol. Mas lente de óculos, galerinha, ela tem muita distorção quando você passa ela pra internet. Então acaba que às vezes você tem alguma dúvida, mas vocês podem ver, galerinha, eu gravo esse vídeo aqui em 4K, 1080p, justamente pra vocês verem a qualidade. Eu não escondo nada. Tem uns caras que vão tirar foto do Instagram, já lança logo o efeito no óculos, já posta uma foto que às vezes nem é um produto que o cara tá vendendo, aí você vê lá. Ah, tá R$100 aqui, vou lá comprar, tá mais barato. Por quê, galerinha? Tem muita gente, eu tô cansado, eu posso abrir até aqui no site pra vocês pra mostrar. É Mercado Livre, é Shopee, é loja de Instagram, é loja de não sei da onde, que quer vender os produtos por R$100, R$120, dizendo que o óculos é prêmio, que tem a mesma qualidade, que não sei o quê. Aí vai lá e posta uma foto pra vocês. Mas eu quero perguntar pra vocês, quem é que traz esses vídeos aqui pra vocês e já tem mais de 3 anos mostrando a qualidade pra vocês? Galerinha, a gente tem mais de 5 anos de história que a gente mexe com lupa, tá? Então a gente sabe muito bem o que é primeira linha, o que é prêmio, o que é numerado, o que é pinado, o que é não sei o quê. A gente sabe de tudo. E principalmente a gente sabe da nossa qualidade e sabe do nosso compromisso de entregar o melhor produto pelo melhor custo-benefício pra vocês, tá? Então, por favor, galerinha, eu até peço pra vocês não deixar aí nos comentários, muito menos mandar mensagem no WhatsApp, porque simplesmente eu acho que é uma coisa chata pra gente. A gente tem que comparar os produtos pra vocês. Ah, mas na Shopee tá R$100. Ah, mas no Mercado Livre tá R$100 também. Mas todo mundo que vem no WhatsApp, e eu já oriento os vendedores aqui da nossa loja, pra simplesmente explicar pra essas pessoas sobre a nossa qualidade. A gente tenta recomendar os vídeos do YouTube, tenta mostrar a qualidade dos nossos produtos, tenta mostrar a nossa história, mas é aquela coisa, galerinha, o barato sempre sai caro. Se você quer pagar barato, Shopee, Mercado Livre, tá aí com vários vendedores todos os dias que vendem em Double X, que vendem em Juliette, que vendem em 24K. Essa aqui mesmo é um anúncio que tá na Shopee, essa foto aqui simplesmente é um anúncio, mas a foto é do Neymar, de figura pública, por isso que eu tô usando. E também não vou divulgar o vendedor que tá usando essa foto aqui, mas se eu não me engano, essa Juliette aqui tá por R$50, tá? Na Shopee, pra vocês terem ideia do que é que eu tô falando. Aí você vai lá nesse anúncio, vai lá na Shopee, vai lá no Mercado Livre, vai aonde você queira, leia os comentários, leia as avaliações, veja as fotos reais dos produtos que estão te vendendo antes de você chegar, falando bem assim, ah, o lugar tá R$100 e a sua tá R$200. Por quê? Por que que tá R$200? Você é careiro, é não sei o quê, galera. Olha esse produto aqui, tá? Olha esse produto aqui, respira com calma, veja a proteção que você vai ter em questão de lente, tá? Lentes brilho reto com proteção. Compre um produto lá de R$100, com uma semana você tá cego, usando as lentes, porque as lentes parece que garrafa pet, beleza? Então é isso aí, galerinha. Firmão, MBP Conceito tá aqui pra mostrar pra vocês. Agora já bora partir pra esse explicativo aqui no óculos no sol, beleza? Frente, pra frente, o brilho, cadê essa bilhão? Toma, 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 toma. Hoje é pra frente, pra frente, o brilho, cadê essa bilhão? Toma, toma, toma. Um, dois, três, um. Então, galerinha, o óculos ficou mais ou menos assim, tá? Espero que vocês tenham gostado aí mesmo. É, desse resultado. E como eu falo pra vocês, agora tá virando literalmente um estúdio de gravação aqui na minha mesa, né? Vocês estão gostando bastante aí. E é assim que ficou o resultado da lupinha do Neymar. Espero que tenha ficado fiel aí no vídeo, tá? Espero que não tenha distorção de cores, mas provavelmente não vai ter. Isso aqui vai ser o mesmo produto que vai estar chegando na casa de vocês. Qualquer dúvida, só mandar mensagem do WhatsApp lá, que vai estar aí na descrição também, beleza? Só clicar no link que você já tem acesso com a gente. Lembrando que estamos com frete grátis pra todo o Brasil, não sei até quando. Então aproveite a promoção e vá lá conferir nossos lindos produtos que temos disponíveis aqui na nossa loja, beleza? E como eu falei pra vocês, não exaltem, não fiquem estressados, tá? O produto vai todo embaladinho pra casa de vocês, todo bonitinho aqui. Esse aqui até abri só pra fazer um mostruário, pra ver como é que vai ficar o produto aqui na casa de vocês. Mas a gente tem uma grande demanda desses produtos, tá? Então qualquer dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp. Peço desculpa aí por qualquer exaltação que eu tive em vídeo. Mas é porque, imagino vocês, a gente tem uma equipe aqui de montagem, uma equipe só pra montar esses produtos pra depois vir gente achando que nosso produto é igual da concorrência, beleza? A gente não tem concorrente simplesmente porque vocês viram o processo da montagem, vocês viram que cada peça aqui é literalmente separada do produto, lente é de um lugar, armação é de outro, a pintura é de outro, a numeração é de outro, beleza? Então vocês podem ver que é um produto bem fiel aí mesmo, que segue bem a risca dos padrões que são exigidos pela gente, beleza? Então é isso aí. Tamo junto demais, galerinha. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal porque isso me dá uma força que vocês não sabem nem o nível que me dá pra continuar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, beleza? Tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!